Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Ivaneda aqui do canal Crochês e Ivaneda da Silva. E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer mais um ponto aí do nosso projeto Formando Artesão. Você que conhece alguém da sua família ou amigos que queira aprender o crochê do zero, compartilha comigo esse vídeo. E a gente vai estar aí aumentando a nossa família dessa arte tão maravilhosa que é o crochê. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer o ponto baixíssimo. É a aula de número 5. Eu vou estar deixando todas as aulas aqui na descrição desse vídeo. A número 1 eu ensinei como você comprar o material, eu apresentei alguns materiais, apresentei algumas agulhas. E assim vai sucessivamente. Aula 1, 2, 3, 4, agora estou na quinta. A aula de número 5 eu vou estar ensinando o ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo eu vou estar fazendo já um tapete com você, tá? Para você se animar aí, né? Ficar mais animadinha para as próximas aulas. Daí fazendo essa aula e depois eu vou estar ensinando aí os outros pontos. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, bom? Quero aqui mandar um beijão para a iniciante Ellen. Ellen, ontem eu recebi a foto, ela já aprendeu a fazer o ponto alto. Gente, eu fiquei muito feliz, tá? Então, beijão para você, Ellen. E beijão para você, ainda que eu não sei que você confeccionou, mas meu beijão para você. Caso você queira que eu veja o seu trabalho, me marca no Instagram, Arroba Ivanildacrochês, ou lá no meu Facebook, Ajudando e Sendo Ajudado. Eu tenho um grupo, né? De Facebook, Ajudando e Sendo Ajudado. Também eu deixo na descrição do vídeo. Você pode estar entrando lá e postando o seu trabalho que eu vou ficar muito feliz. Então, como sempre, eu estou fazendo aqui com 15 correntinhas, né? Que é um tamanho bom para você estar aprendendo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui, eu estou trabalhando com o barbante de número seis e com a agulha de número três. Eu acho melhor, vocês que são iniciantes, começar pelo barbante, tá? Aí, depois, conforme você vai pegando o jeito, você vai estar trabalhando com outros fios. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais, me siga no Instagram, tá bom? Não esqueça de seguir no Instagram. Então, aqui, ó, do jeito que eu vou estar ensinando aqui, em cima da correntinha. E também, eu vou estar ensinando você finalizar um trabalho, tá? Que é o ponto baixíssimo. Então, o ponto baixíssimo, você vai usar sempre. Sempre que você for trabalhar em trabalho circulares, trabalho quadrado, retangular, redondo, e assim vai sucessivamente. Você só não vai usar esse ponto baixíssimo quando você faz ponto, assim, como eu posso dizer, retangular, né? A não ser que você fazia carreiras, assim, ó, desse jeito. Aí, você sempre vai usar esse ponto baixíssimo. E dessa forma que eu vou estar te ensinando, que você pode estar fazendo também, é, bordado. Tem até um ponto aqui, tem um barrado, que eu fiz, né, borboleta. Em volta da borboleta, aí, eu passei o ponto baixíssimo. Eu fiz ele no crochê filé, tá? Então, eu vou estar te ensinando desse jeito. Então, ó, do jeito que eu tô aqui, ó, eu venho nessa correntinha, fecho uma vez só e já puxo, ó. Puxo uma vez só. Então, todas as vezes que alguém fala pra assim, ponto baixíssimo, você já sabe que você vai ter que enfinhar a tua agulha e puxar uma vez só. E assim vai, ó. Pode ver que fica um efeito aí de uma correntinha, ó. Eu vou deixar um pouco mais frouxo pra você visualizar certinho, ó. Sempre escapa um fiozinho ou outro, ó. Às vezes acontece de escapar um fiozinho desse, desmancha e faz tudo de novo. Vamos aprender a fazer o serviço certo, tá bom? É, ó, desse jeito. Você vai enfiar a agulha e puxar uma vez só. Enfim a agulha e puxa uma vez só. Ó, tá? Esse é o ponto baixíssimo. Vocês viram, gente, que o ponto baixíssimo, ele é bem facinho. Ó. Então, sempre quando você for encerrar uma carreira, você vai utilizar aí esse ponto baixíssimo. Ó. A tendência da gente que é iniciante, quando for fechar uma carreira, a gente quer fazer o ponto baixo, né? Mas não é ponto baixo, não. Ó, uma laçada e vem, puxa uma vez só. Eu vou mostrar pra você aqui um tapete que eu tô fazendo e a gente vai finalizar junto. Ó. Observe que aqui eu tenho que encerrar essa carreira. Então, todas as vezes que a gente for encerrar uma carreira, a gente vai usar o ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou ensinar justamente essa peça pra você. Claro que é mais, é maior, né? Porque essa aqui é uma tampa de vaso que eu tô fazendo. Eu vou te ensinar a fazer o tapetinho oval desse, desse jogo, tá? Ó, vou fazer as duas correntes. E eu vou estar encerrando com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Lembra que eu falei pra você que o ponto alto tem altura de três correntinhas? Então, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Tem artesão que fala assim, agora vamos estar fechando a primeira correntinha. Você já sabe. Ou daí tem aqueles que falam, vamos fechar na terceira correntinha. De qualquer forma, gente, sempre quando for fechar a carreira com a carreira de ponto alto, você sempre vem na primeira correntinha. Ou se for de meio ponto, também na primeira. Sempre vai ser na primeira que você vai fechar a tua correntinha, tá bom? Vai introduzir a tua agulha, ó. Puxa uma vez só. Aquilo que a gente fez ali no nosso cordão, tá? Então, aqui a gente encerrou a carreira. A gente vai fazer mais uma vez, fechar essa carreira pra não ficar nenhuma dúvida aí, tá? Então, aqui já tem as duas correntes, mais uma já até desmanchou. Deixa eu fazer de novo. Duas correntes. Tem a primeira, a segunda, a terceira. Ou, primeira de cima pra baixo, tá? Ó. Coloquei a agulha, atravessou a agulha. E você vai passar aqui por dentro e vai passar dentro desse laço. Por isso que fala, puxa uma vez só, tá bom? Eu tô fazendo devagarinho aqui, pra você pegar o jeito, ó. Puxa uma vez só. Passou direto. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu vou te mostrar qual que é a peça que nós vamos aprender, tá bom, meus amores? Essa que vai ser a nossa prova. Opa! Ó. Nesse tapete, eu trabalhei somente correntinhas, que é a base, pontos altos e correntinhas e pontos baixíssimos só. Então, por isso que eu fiz essa peça bem fácil, pra você que sou iniciante. E a gente vai estar confeccionando essa peça. Na próxima aula, você tira a foto e, como é que é, e guarda. Que um dia você vai falar assim, olha, a minha primeira peça que eu aprendi foi com a Ivanilda, lá do canal Crochês Ivanilda. Olha só. Tá? Essa é uma peça oval nas laterais. Deixa eu mostrar pra você. Uma peça bem econômica. Ó. Essa aqui foi uma criação minha. A gente vai fazendo a montagem dos pontos, né? Pega uma ideia daqui, outra ideia dali, outra ideia daqui. Esse aqui é o bico. Ó, acabamento bem simples também. Aí você fala, Ivanilda, é simples porque você já sabe fazer. Não é, gente? Vocês vão ver. Eu vou fazer bem detalhado e eu vou querer receber foto deste trabalho. Tá bom? Beijão. Então, vai treinando esses pontos que na nossa prova eu não quero ver ninguém reclamando, tá? Beijos a todos. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau. 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 Obrigado.